Voltamos, Yasmin? Vamos, sim? Sim! Então tá bom, também tô te ouvindo. Depois é lá no cantinho, ó, do... Se eu peguei, não. Seu pai pegou na cabeça e botou branca, botou num cabo. Voltamos, Joaquim? O negócio tem que pintar o cabelo dele. Vermelho. Vai ficar muito bonito ele viver. E os pés você tem que pintar da mesma cor que você pintou o corpo. O quê? Os pés aqui, assim, pintando da mesma cor que você pintou o corpo. Mãe, eu pegue o beijo. Ah, então vai, pegue o cabelo. Eu pegue o beijo. Tá, pegue o cabelo. É muito bobo. É muito bobo. Mãe, eu pegue o cabelo. E aí, eu pegue o cabelo. Terminei, professora Isso, Joaquim, muito bom Espera aí que nós vamos terminar, tá bom? Vou esperar o Matheus e a Yasmin terminar para a gente continuar Vou mostrar a lenda do trabalho Agora você tem que pintar os pés dele aqui, ó Mãe, que beijo! Mãe, filha, mas seu corpo é todo um cor só Seu corpo aqui em cima não é mais escuro e lá embaixo é mais claro, não? Vai ficar escuro Nunca ouvi dizer que a parte de cima é de uma cor e a outra de baixo é outra Não, 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 não Não, 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 não Obrigado, professor. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Pode ir terminando, tá bom? Que eu vou ler aqui enquanto seus amigos terminem e você termina essa daí. Ó, tá falando assim, ó. Ó, ouça a parlenda e pinte o numeral que representa a sua idade. A parlenda é assim, ó. Um, dois, feijão com arroz. Quem souber, conta comigo. Um, dois, três, quatro, feijão no prato, cinco, seis, falar inglês, sete, oito, comer biscoito, nove, dez, comer papéis. De novo. Um, dois, feijão com arroz. Um, dois, três, quatro, feijão no prato, cinco, seis, falar inglês, sete, oito, comer biscoito, nove, dez, comer papéis. Joaquim, quantos anos você tem? Quatro. Então, qual número você vai pintar? Quatro. Quatro, muito bom. Yasmin, quantos aninhos você tem? Quatro. Então, qual numeral que você vai pintar? O número? Quatro. Então, você vai pintar o número quatro. Esse aqui é o número? Um. E esse? Dois. Duas voltinhas é o número? Três. E esse é o número? Quatro. Então, você vai pintar esse aqui, ó. Esse é o número cinco. Eu vou pintar de um chamele. Achei que você ia pintar de volta. Um. Deixa eu ver o quanto que ele já pintou. Isso. Depois você termina, tá, Matheus? Vai pra página vinte. Tá bom. Melhor. Depois você termina, tá? Isso aqui. Matheus, você vai pintar o numeral que representa a sua idade, tá bom? Então, você vai pintar o numeral quatro. É cinco. Cinco, Matheus. Você vai pintar o numeral cinco. Não pinta o cinco, eu não sei. Pinta o cinco. Vai, vai, vai. Pintei um pouco. Agora que você quer pintar, fala com a professora. Ótimo, Yasmin, parabéns. Ficou lindo. Pode fechar esse livro. E você vai pegar esse livro aqui, ó. Eu não esqueci isso. Eu não esqueci da lenda, tá bom? Vou mostrar pra vocês no final da aula. Matheus, isso, muito bom. Agora, Adriana, vai pegar o livro de data e passar tempo de matemática. Esse livro aqui, ó. Joaquim, você tá aqui comigo? Página 25. Sim. Sim, você pegou o livro de passar tempo de matemática? Não sabe aí, tá? Eu vi sim, né? Pegou, Joaquim? Livro de passar tempo de matemática. Esse livro, ó, Joaquim. Página 25. Abriram na página 25? Abriram na página 25. Página 25. Yasmin, Matheus e Joaquim. Tá falando assim, ó. Desenhe até completar 10. Então, aqui no triângulo, ó. Vocês vão completar, fazer até completar 10 triângulos. Olha aqui, ó, no que eu fiz, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tem que ter 10 triângulos, tá bom? Embaixo, nós temos o quê? Círculos. Então, você vai completar até ter 10 círculos aqui embaixo. No quadrado, também é a mesma coisa. Você vai completar até inteirar 10. Por exemplo, no quadrado tem 5. Então, quantos quadrados vocês vão desenhar para completar 10? Quanto? Mais 5. Mãe, espécie. Isso. Faz mais um. Mais um só. Isso. Tá certo. Não sei se eu vou fazer o quadrado. Agora você vai fazer aqui, ó. Embaixo. Vai fazer aqui embaixo. Faz um risquinho. Não, já terminou. Aqui não cabe mais um, não. Faz aqui, ó. Faz mais aí. Faz mais aí. Vai. Um, dois, quatro, seis, sete, oito, nove, dez. Oh, dois, três, sete. Muito bem. Eu vou fazer o quadrado. Um, dois, quatro, seis, sete. Um, dois, quatro, seis, sete, oito, dez. Seria. Dois, três, sete, 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 sete. Tá sim, meu filho. Agora, na hora que chegar, você faz. Na hora que chegar, eu faço. Quando chegar, você faz. Mas sai da aula, não, que daqui a pouquinho eu vou mostrar a lenda que você me pediu, tá? Tá. Se você quiser, ó, eu vou tomar a leitura dos numerais também, então não sai. Professora, eu vou pintar isso aqui. Isso, pode pintar isso daí, tá bom? Não tinha feito ainda, Isabela. Eu falei pra ele ir pintando, enquanto vocês fazem as outras. Isso, pode ser. Ela tem que ter um quadrado, Matheus. Matheus, você tá fazendo sua tarefa, Matheus Vieira? Tô pulando aqui, fazendo uma cara. Quase que passei pra mim. Tem quantos aqui. Conta quantos anos você vai fazer, Ana. Sim, você vai fazer mais cinco. Vai. Vai, Ana. Quantos anos você vai fazer? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Nossa, conta de ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, três. É, Matheus, pensa, 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 já. Dá pra fazer os pirulitinhos também? Isso. Depois, ó, do outro lado, eu tava falando pra circular as figuras de dez em dez. Então, Matheus, você vai contar dez pirulitos e vai circular. Depois, vai contar mais dez pirulitos e vai circular. Vamos lá. Bom, vamos lá. Obrigada. Obrigada. Tabela, esse quadradinho verde é para responder quantos formou com os quadradinhos do lado, no caso cinco ou só dois? Não, aí aqui no quadradinho verde está falando assim, em cima não tem os pirulitos? Ah, tá. Você vai contar de dez em dez e vai circular. Depois está perguntando quantos grupos você formou? De dez você formou? Chega pertinho, Matheus. Deixa eu ver se o Matheus vira. Vai fazer o doido aqui, ó. Lembra como é que faz o doido? Isso, Matheus. Certinho. Então faz o doido. Faz a voltinha. Faz a voltinha. Voltinha assim, ó. Mãe, faz ele. Então tá lindo. Ó. Dois. Pronto. Peraí, peraí, Yasmin. Deixa eu ver. Deixa eu ver se vai conseguir mostrar do começo. Tá. Embaixo, o quadrado. Isso. Do outro lado conseguiu? Dos pirulitos? Sim. Isso, muito bom. Agora, ó. O que nós vamos fazer? A professora vai tomar a leitura dos numerais. Ó, os numerais, ó. Ó. Primeiro número. Ó, Yasmin, presta atenção. Número é aquele lá. Primeiro número. Número é aquele lá. Muito bom. Segundo número. Número é aquele? Ou seis? Seis. Peraí, Joaquim. Não precisa escrever ainda, tá bom? Esse. Oito. Muito bem. Oito. Esse. Dois. Dois. Ótimo. Esse. Quatro. Quatro. Muito bom. Esse. Quatro. Um. Esse. Nove. Sete. Sete. Esse. Vou mais aqui. Cinco. Muito bom. Esse. Nove. Nove. Muito bom. Esse aqui. Três. Quatro. Um. Três. E esse aqui, ó. Número. Dez. Dez. Agora, olha só, eu vou falar os números e nós vamos ver se traz pra frente. Como que é de traz pra frente? Do maior para o menor. Qual que é o maior número? É o dez ou é o dez? Como é mais? O dez ou o dez? O dez. Então, nós vamos escrever primeiro o dez. É sete. Todo mundo escrevendo o dez pra professora. Mais aqui. Mais aqui. Viu, Matheus? Primeiro o dez. O dez. É. Eu escrevi o dez. O meu técnico. O meu técnico. O meu técnico. Vai lá. O braço. Braço. É hora da tabeta. Vamos lá, Yasmin Já tá acabando A lenda da Yara Vai, manda O 10 Não, Amor, embaixo Antes do número 10 Qual é o número que vem antes do 10? O zero O zero Depois apaga a perna Quem consegue falar pra mim? O zero Tem o zero O zero é a bolota Faz o zero O nove Agora antes do zero Faz o nove Faz a bolinha Faz pequeno Agora eu vou ficar pra mim É mesmo, professora? Vai escrever, Jacquin Os números Do maior para o menor Então qual que é o maior? Antes do nove Tem o? O dez O dez Qual que é maior agora? O nove ou o zero? O nove Então você vai fazer o nove Não, é uma cobrinha Assim Tem o nove Tem o oito Qual que é maior? O oito ou o zero? Oito Oito Então você vai fazer o oito? Não E aqui não Assim E antes do oito E antes do oito Sete O número menor que oito Seis também É o sete, não é? Então vocês vão escrever o sete Cinco Quatro Um Presta atenção Três Calma Espera Fez a cobrinha Puxa o rabo Faz a cobrinha Faz a cobrinha Vamos lá Yasmin Você consegue Fez a cobrinha E levou o rabo da cobrinha Lá na boquinha dela Faz Não cobre o meu Não É para você fazer o seu embaixo Faz a cobrinha Puxa o rabo da cobrinha Eu Estou Fiz A cobrinha Deitada Muito bem Parabéns Estou te ensinando a fazer Em pé Você não está Presta atenção Aqui Você vai puxar a cobrinha Com a sua mão direita Fazendo conta, Matheus Não Não vai fazer pontinho não Yasmin Yasmin Eu quero ver você Fazendo as cobrinhas Puxa o rabo da cobrinha Vai Eu já fiz quatro vezes Não Yasmin Faz a voltinha para cá Presta atenção Yasmin Olha como que a mamãe mexe Ó Cobrinha Puxa o rabo da cobrinha Presta atenção Bora Depois do seis O seis Ó Ele é errado de novo É porque você está fazendo para o lado errado Está errado Não é para esse lado Você tem que fazer para esse lado de cá Yasmin Olha aqui ó Começa aqui em cima Yasmin E vai fazer aqui ó Fez a cobrinha Parou Levei o rabo da cobrinha Lá na bocinha dela De novo ó Cobrinha Fez o rabo da cobrinha Presta atenção Faz a cobrinha para lá Yasmin Yasmin vamos Bem bonito Yasmin agora Faz sozinha agora você Yasmin faz e me mostra Matheus Vieira Você conseguiu? Presta atenção nessa linha Segura o lápis Segura o lápis Você vai começar a cobrinha daqui Vai fazer a voltinha E vai puxar o rabo da cobrinha Presta atenção Mãe Está imprimido Não Você não descobriu o meu não Apaguei por isso Mãe Então pega o lápis banco Para fazer Yasmin 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 Olha para mim Olha para mim Yasmin Parou de chorar É você fazendo a sua tarefa Você consegue Fala eu consigo Não ouvi Yasmin Fala Você consegue Olha aqui para mim Yasmin Fez a cobrinha Fez a cobrinha Levei o rabo da cobrinha Lá na boquinha dela Deixa eu ver o seu Matheus Ele já fez qual número? O meu oito Agora depois Antes do oito Matheus Nós temos o sete Yasmin Eu estou te esperando Eu estou te esperando Presta atenção Lá Presta atenção Como que eu vou fazer a cobrinha? Fez Matheus Antes do sete Nós temos o Matheus 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 Senta aqui perto de mim Matheus Olha aqui Matheus Perto de mim Cadê seu material Matheus? Cadê seu material? Depois do sete Antes do sete Qual é o número Matheus? Antes do sete Seis Então você vai escrever o seis Antes do número seis Matheus Qual que eu tenho Antes do seis? Antes do seis Eu tenho o Cinco Então você vai fazer o número seis Matheus Você está me ouvindo, né? Ai Antes do cinco Quatro De novo não Não Eu não vou Antes do quatro Temos o Três Então faz aí Matheus Faz duas bolotas Antes do três Nós temos o Dois Então vai fazer o dois agora Dez Nove Seis Quatro Três Dois Dois Antes do dois Nós temos o Numeral Um E antes do um Matheus Eu também Yasmin Yasmin Como é que está o seu? Dez 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 Então tá Um minutinho Antes de eu colocar O filme da Da Yara Manda Yasmin Faz do oito Rapaz Presta Você faz Aqui em cima Da linha Ó Eu vou dar Palminhas Eu vou dar Palminha Pro Joaquim E palminha Pro Matheus A Yasmin Ela só vai ganhar Palminha Se ela fizer A tarefa dela Esse é o oito Faz aqui agora Você sabe fazer De novo não Vamos Yasmin De novo De novo Precisa Haga de preguiça Essa é a última vez Que eu vou pegar Na sua mão Ó Então você vai fazer Lá em cima Da linha E Yasmin Olha aqui pra mim Olha aqui pra mim Yasmin Hoje Eu vou deixar Passar Só hoje Mas amanhã Mas amanhã Não deixo Passar E eu não Deixo A Gabriela Fazer Nem o Nem o Risquinho Assim Ó Você vai Fazer Sozinha Estamos Combinados Yasmin Hã Amanhã Amanhã Eu não Vou deixar A Gabriela Pegar Na sua Mão Não Vou deixar Ela fazer Levinho Pra você E também Não vou Deixar Ela fazer O pontilhado Porque Ela tá Tentando Te ajudar E você Não quer Desculpa Mãe Pede Desculpa Pra sua Mãe Yasmin Fala Desculpa Mãe Eu vou Deixar Você Me ajudar Da próxima Mãe Yasmin Eu sei Que você Consegue Eu sei Que você Consegue Então Vamos Levar A tarefinha A sério Hora de tarefa É hora de tarefa Viu Yasmin Olha Pra mim Viu Vou mostrar O desenho Da Yara Como eu havia Prometido Porque a nossa aula Já tá Acabando Ó Joaquim Matheus E Yasmin Ó Tem que fazer silêncio Pra ouvir O clore Nas profundezas do rio Em um lindo palácio Vive a Yara Seu nome significa A moça das águas E Yara É muito Vaidosa Todas as manhãs Ela passa Hora se admirando Contemplando Sua beleza No espelho Metade peixe Metade mulher Ela tem Uma linda cauda Que a ajuda A nadar E vive Rodeada De muitos Corais E algas Peixinhos Tartarugas E ciris Adoram Enfeitá-la A Yara Sobe até As margens Do rio E ajuda Os animais Da floresta A cuidar Das águas E a jogar Toda a sujeira No lixo Ela traz Do fundo Do rio Muitas algas E plantas Medicinais Para curar Os animais Da floresta Quando eles Estão doentes Nos dias Encelerados Yara usa O reflexo Das águas Do rio Como um Bosteiro Ela adora Repousar Sobre as pedras E mexer A cauda Enquanto Se penteia Família De peixinhos Está em perigo A Yara Logo se põe A pintar o lar E seu canto Enfeitiça Os pescadores Que ficam Hipnotizados Oba Ela salvou Os peixinhos A noite Vai caindo E já é hora Da Yara Voltar Para o seu Palácio Antes de se deitar Ela vai para a janela Cantar para os animais Da floresta Dormirem Alehem À 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 Quem gostou desse? Gostou? Essa foi a linda da Iara A Iara é o quê? Uma sereia Uma sereia Ó, crianças, tem várias outras lendas Tem a do Boi Bumbá Tem a da Mula Sem Cabeça Tem a da Cuca Amanhã vamos assistir mais uma? Vamos assistir a do Boi Bumbá amanhã? Quer ver? Sim Então vamos Ó, nossa aula já tá acabando, tá bom? Amanhã eu espero vocês nesse mesmo horário Às três horas Combinado Certo? Certo Combinado, Jaquim? Combinado, Matheus? Yasmin? Yasmin? Você vai treinar esse numeral oito, tá bom? Vai treinar o numeral oito Amanhã eu quero ver você fazendo só o vídeo Combinado? Combinado? Combinado Combinado Então tá bom É pra treinar Fazer o numeral oito Um beijo Criança, tchau Nossa aula vai desligar sozinha Falta menos de um minuto Tchau Tchau Tchau, Matheus Tchau, amanhã Tchau, Joaquim Beijo Tchau 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 Tchau, Yasmin Tchau 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 Tchau